Hoje eu estou batendo um papo com o professor Koji Sakamoto. O professor vem atuando nesses últimos 11 anos como mentor de empresas, atuando já, orientando mais de 55 empresas, aí possivelmente mais de 100 empresários. E hoje a gente está batendo um papo aqui descontraído numa tarde chuvosa a respeito de algumas perguntas que os empreendedores nos enviaram. A primeira pergunta, como se manter motivado e confiante em épocas difíceis na empresa, em épocas de crise? Olá, prazer. Realmente não é fácil conseguir viver com certa tranquilidade na crise. Mas, dependendo da forma que nós encaramos a crise, se for positivamente, porque veio para poder ordenar algumas coisas que estavam desordenadas, então eu posso conseguir evoluir positivamente encontrando o caminho. Mas também existem outras pessoas que pensam negativamente. Lógico, vai caminhar para o debacle final. Isso tudo, eu aprendi há um tempo atrás, lendo, assim, uma explicação que achei muito interessante, sobre o significado da crise em japonês ou chinês. Crise representa a justaposição de duas letras, sendo que a primeira letra fala em crise. A segunda letra fala em oportunidade. Juntando as duas, vira crise. Lógico, aquilo que eu falei. Pensa positivamente, vai pensar numa oportunidade. Pensa negativamente, vai pensar no perigo. Mas, se a gente olhar mais profundamente, até na nossa vida, as crises, muitas vezes, são necessárias. Através das crises que nós nos fortalecemos. Mesmo a natureza mostra exatamente esse exemplo. Por exemplo, um pé de bambu. Pé de bambu tem nós. Esses nós que fortalecem a existência do próprio bambu. Até serve para pescar. Isso quer dizer o quê? Os nós representam as barreiras, dificuldades, os sofrimentos que a pessoa passou. E, na medida que vai criando esses nós, é que nós vamos criando resistência. Então, nenhuma empresa vai poder passar incólume por nenhuma crise. Crise vem para fortalecer, para a gente redirecionar, para a gente mudar o caminho, procurar novas alternativas e assim por diante. E, assim, o próprio Japão. Ele foi arrasado na Segunda Guerra Mundial. No entanto, hoje é uma potência. Então, quer dizer o seguinte, que a crise não é negativa. Ao contrário. Ele vem para trazer um caminho, um alerta, para depois, conseguindo ver positivamente esse alerta, esse caminho, nós vamos conseguir esse sucesso. Ok, professor. Muito obrigado. A próxima pergunta refere-se ao tempo do sucesso da empresa. Quando o empresário começa o negócio, ele espera que o negócio dê resultado dentro de um período e nem sempre isso acontece. O que a gente precisa fazer para se manter motivado e confiante, mesmo quando o resultado, no começo, não é de acordo com o esperado? Existem vários pontos para serem analisados. Primeiro, existe uma lei da natureza. Plantamos, cultivamos e colhemos. Então, tem que passar por essas fases. Se não passar, as coisas não vão acontecer. Então, não existe colheita sem a plantação e o cuidado com as coisas. Fora isso, nós também temos que levar em consideração um outro fator, que também aprendi com o tempo. Quantas vezes nós planejamos as coisas do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de detalhes do planejamento, mas, de repente, as coisas não acontecem como nós planejamos. Então, existe um fator invisível influenciando o lado visível, que é a parte espiritual. Isso quer dizer o quê? Que nós temos a nossa vontade, nós temos o nosso plano, mas precisa confirmar e verificar se nós estamos também de acordo com o que Deus deseja. Se não for, as coisas não vão funcionar bem. Pode ser que funcione por um tempo. Depois vai ter, naturalmente, alguns obstáculos para a gente corrigir esse caminho que nós estamos seguindo. Então, é importante conseguir aliar a vontade do homem com a vontade de Deus. e não é... Quando fala em Deus, nós achamos um pouco absurdo, mas não é, não. Por exemplo, todo o planejamento de início de empresa, antes de começar a empresa, devia pensar assim, né? Será que o que eu pretendo fazer, o que eu quero fazer, está de acordo com a vontade de Deus? Porque se não tiver, pode ser que comece, mas não vai durar por muito tempo. E segunda pergunta é, será que o que eu vou oferecer está de acordo com o desejo, a necessidade das pessoas? Porque antigamente, não era assim que funcionava. Lançava um produto, massificava, através de propaganda, de pressão, de vendas, e conseguia resultado. Hoje não é mais assim. Então, precisamos atender o quesito, o desejo das pessoas. E terceiro, lógico, que seja bom para mim também. Se não for viável, lógico que a coisa não vai acontecer. Então, a empresa também não poderá durar por muito tempo. Então, é uma conjugação de várias preocupações que temos que ter para que realmente consiga ter o resultado positivo. de uma empreendedora que perguntou qual que é a importância ou o risco de ter paixão pelo seu negócio, de fazer o que, levar o seu empreendimento com paixão. É um risco isso para a pessoa? É, se for só paixão, é um risco. em tudo na vida precisa existir um pouco de ponderação, bom senso, lógica. Então, é o caso nosso. Se for um namoro, por exemplo, que é levado na paixão pura, a tendência no futuro é de dar um problema. Porque na paixão nós não conseguimos lidar com as dificuldades e os problemas que eventualmente possam aparecer. E muitas vezes acontece. E quando acontece, passa a ser uma surpresa para nós. Então, qualquer empresário também, não basta ter amor e paixão. Se aquilo que ele vai fazer não preencher os quesitos que eu falei, não for viável economicamente, não adianta fazer, não vai ter resultado. Então, passa-se um risco muito grande. Mas se tiver tudo ordenado, esse risco vai existir sim de tornar um grande sucesso no futuro. Bom, muito obrigado. A gente está encerrando essa primeira rodada de perguntas sobre o tema motivação. Agradeço vocês que nos assistiram, nos escutaram até agora. Vão ter outros blocos. Se gostou desse bloco, dê joinha, curtam o canal, compartilhem. daqui a pouquinho a gente volta com o tema clientes e colaboradores. Muito obrigado e até breve. tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.